Então Isadora, não é pra sair pra rua, é pra ficar dentro de casa, tranca a porta e não é pra abrir pra ninguém. A chata da minha irmã, parte 25 O Zé do lixão lembrou da Isadora. Ele lembrou da surra que levou no episódio 15. Por isso, ele ficou com muito medo. Então, meninas, a mamãe só vai levar a prima de vocês na rodoviária. Agora eu volto, viu? Se cuidam. Bora, tia, desenrola. Já vou, minha filha, já vou. Nossa, não vejo a hora de voltar pra cá. A prima rica foi embora. Graças a Deus, já estava passando da hora. Aleluia! Semanas depois, a mamãe recebeu uma ligação da tia rica. Sério, minha irmã? Então quer dizer que a Catarina é outra pessoa? Tá se comportando bem, tratando bem os funcionários? Ô, minha irmã, eu tô muito feliz de saber, viu? Catarina mudou. É, ela aprendeu a lição. Mas também, depois de tudo que ela passou nas mãos da minha irmã Isadora, com certeza agora ela vai valorizar a vida que tem. Jennifer! 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 Que foi, menina? Quem morreu? Ninguém! É o meu dente, Jennifer! Ele tá muito mole! Ai, maninha, eu tô com medo de ficar banguela. Meu Deus, a Isadora Banguela? Não vejo a hora de ver isso. Calma, Isadora. Até que não é tão ruim assim eu ficar banguela. Ah, Maria, é ruim sim. Eu vou ficar muito feia sem dente. Não vai nada, menina. Só um pouquinho. O quê? Isadora, todo mundo já ficou banguela na vida. É super normal perder os dentinhos de leite. E como eu nunca tive banguela? Ah, você era bem pequenininha. Certamente nem se lembra. Ai, eu não vou ficar banguela, não. Deus me livre. Isadora, presta atenção. Uma hora ou outra esse dentinho mole vai cair. Então pensa comigo. Quanto mais rápido você arrancar ele, mais rápido vai nascer um outro dente. Sério? Sério, maninha. Vai nascer um novo dentinho forte e saudável. É, pensando por esse lado, tu tem razão. Então, se você quiser eu posso te ajudar a se livrar dele. Me ajuda mesmo, maninha. Claro, será um prazer. Tá bom, tá bom. Eu aceito sua ajuda. Mas o que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa a se fazer no momento é amolecer mais esse dente, viu? A minha irmã Isadora não perdeu tempo. Toda hora, todo momento, lá estava ela amolecendo o dentinho. Tirar a mão do dente, macaca salinha. E aí? Até que o grande dia chegou. Então, maninha, como eu te falei, eu vou contar até três e você lança a flecha. Então vamos lá. Um, dois... Ai, gente, eu não vou conseguir não, Jennifer. Mas Isadora, você não quer arrancar o dente assim? Bora, menina. Um, dois... Ai, meu Deus. Isadora, presta atenção. Confia na tua irmã, maninha. Se eu fiz essa tentativa, é porque essa tentativa já deu certo. Vamos lá. Um, dois... Ai, gente, eu tô com medo. Isadora, é só lançar a flecha. Não precisa ter medo. Vamos lá. Um, dois... Duas rolas depois. Um, dois... Três! É, infelizmente não foi dessa vez. Mas eu tenho outra tentativa, vem. Pronto, maninha, vamos lá. Mas, Jennifer, eu nunca vi alguém alcanando o dente com a porta. Ih, tem muita gente que tira o dente assim, Isadora. Bora, menina. Vou contar até três, viu? Um... Ai, meu Deus. Começou a piscola de novo. Eu tenho que buscar coragem. Tá, busca coragem. Pronto? Vamos lá. Um, dois... Ai, gente, pera aí. Pera aí, deixa eu retar um pouco aqui. Que engraçada, Isadora, é só para tirar um dente. Um, dois... Um, dois... Uma ova depois. Um... Ai, eu dei um no frão, Jennifer. Ah, não, Isadora. Eu não tenho todo o tempo do mundo aqui, não. Vamos lá. Um, dois... Três... Três... Calma, Isadora, calma. Essa tentativa aqui é infalível, maninha. Confia em mim. Vamos lá? Ah, gente, eu tô com medo. Tá aí. Um... Dois... Três e... Forte, Jennifer, a gente já fez de tudo para tirar esse dente e nada. Já sei. Tive uma ideia. Qual? Vamos brincar de mãe e filha? Então, maninha, como combinado, eu sou a mamãe e você é a filha, beleza? Tá bom, eu só não entendi como é que tu vai tirar o meu... Não se preocupe, Isadora. Faça apenas o que eu te falei. Vamos lá? E que comece a brincadeira. Filha! Filha! Senhora, vamos lá! Vai lavar as vasilhas. Eu não vou falar, não! Ai! Ai! Não me responde, menina. Eu sou tua mãe. Hã? Ai, arrancou. Tá vendo? Mas tu arrancou foi dois, Jennifer. Ai! Eu sou tua mãe. Obrigado.